A Venezuela vive sob Maduro uma ditadura e tem que ser respeitada a Constituição venezuelana, as leis e o judiciário. Há uma comunhão de compreensões entre o Legislativo, a Assembleia Nacional venezuelana e o Poder Judiciário de que o governo Maduro é um governo ilegítimo. Então eu penso que a decisão do governo brasileiro foi adequada.